O Johnny tem mais amor pelo Cobra Kai do que pelo Presas de Águia Você já viu, eu já vi, eles já viram MEGOOOOOO Eu tô falando da quinta temporada de Cobra Kai, meu povo Obviamente a sexta deve estar engatilhada, vindo aí Apesar da Netflix não ter anunciado, né? O Cobra Kai, o Dojo, tá com um sensei preso e o outro foragido Analisando assim, será que o negócio acabou? Como assim já chega de Karate? Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu E é preciso a gente entender, prestar atenção Pra saber que rumos Cobra Kai vai tomar após essa quinta temporada Jamais imaginei ver o dia em que o Silver fosse finalmente algemado É fato que o Dojo tá desmoralizado Os dois senseis deles, vilões, perderam, direto ou indiretamente E isso não tem como ninguém negar O golpe final do Chris foi um chute frontal de um bilhetinho E um gancho no queixo de uma frase sentimental Quer saber por que eu tô nessa? Pra tentar apagar tudo o que você fez? Completando tudo isso, temos a humilhação que os alunos sofreram Ao descobrirem que o Cobra Kai do Silver, com todo aquele luxo e dinheiro Era mais sujo do que o do Chris Então não tem jeito, o Dojo tá acabado Mas não dá pra pensar numa série A gente continuar vendo Cobra Kai Sem o Cobra Kai existir, não é verdade? Essa série vai se chamar o que? Karate? Nem os kids tem mais Tem, tem os kids, né? A gente tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa A gente não pode esquecer que pensar em final aqui não é possível Porque eles colocaram, introduziram agora O tal do Seikai Taikai Que os Dojos foram classificados É o Campeonato Mundial de Karate Quanto tempo eu falo disso aqui? Faz tempo demais Mas vamos falar muito mais, aguenta, aguenta É lógico que tem a possibilidade de eles serem desclassificados Do Cobra Kai ser retirado do Campeonato Mundial Por conta das atitudes do Silver, do Sensei deles Do dono do bagulho todo Só que seria injusto pra caramba Alguns dos alunos nem sabiam o que tava rolando por trás ali do Dojo Por trás das câmeras E os que tinham alguma ideia estavam ali treinando pra aquilo Treinando de verdade Se houver desclassificação para o Seikai Taikai Eu não duvido que também validem a classificação do Miyagi-Do Já que ambos entraram juntos nessa parada Mas assim, pô Caso tenha a possibilidade do Dojo continuar lá No Campeonato Mundial inscrito Pode ser E é um pode ser Mas um pode ser que a gente vai analisar agora Que o Johnny queira reassumir o Cobra Kai É, parece absurdo pensar nisso agora Ainda mais no atual momento que o Johnny tá vivendo, né Mais centrado com a vida dele tomando um rumo, assim Principalmente com relação à família dele se reestruturando Vai ter um filho, né, novo aí Um novo Karateka Ou uma Karateka, sei lá Mas de toda forma a gente tem que lembrar dessa cena aqui Nós somos o Niagdo Isso pra franquia tem um significado gigantesco Johnny Lawrence, um ex-Cobra Kai Birrento, grosseiro às vezes Se considerar um Miyagi-Do Mais do que presas de águia O Johnny sabe tanto que o presas de águia Não representa muita coisa Que ele não tem um legado Não tem nada a ser contado Que ele meio que Quando os avaliadores vão lá no Miyagi-Do, né Fala da história do Miyagi-O-Tenta Shampoo-sensei Adorava pescar Adorava saque Que seria o Shinpo-sensei Dos Miyagi Enfim, meu povo O ponto é que ele consegue ali Se inteirar Pra fazer uma ótima cena Divertida pra caramba Quando os avaliadores estão lá no Miyagi-Do Então assim Nós teremos na continuação Um Kris fugindo da polícia Arrependido do que fez em boa parte da sua vida E disposto a mudar algo Pelo menos pro Johnny e pra Tori A gente sabe que o Kris não tem família, né Nem mesmo o grande amor da vida dele Está mais entre nós Então ele vai ter que procurar alguém Pra conseguir fugir ali Pra ficar foragido Pra conseguir se esconder Procurar uma menor Que tem uma vida já totalmente desregrada Por conta da doença da mãe Tudo aquilo que a gente conhece O Kris não tem mais dinheiro pra bancar ela Acho que seria improvável E até inocente Da parte de alguém como o Kris Que tem tanta experiência na vida O mais certo, na minha cabeça É ele procurar o Johnny E aí o bicho vai pegar, hein A polícia provavelmente nem suspeitaria Se ele estivesse lá O Johnny ter lembranças Acreditar que o Kris é alguém Que quer mesmo pedir desculpas pra ele É dois palitos Porque o Johnny tem muitos sentimentos Por ele mesmo que ele não admita Ele foi tipo o pai que ele não teve E ao mesmo tempo O Johnny gosta demais do Cobra Kai O que o Cobra Kai representou pra vida dele Ele não gosta do que o Cobra Kai fazia Ele quis e sempre quis E foi o enredo da série Essa série começou por conta de quê? Johnny querendo provar que era alguém melhor Johnny querendo provar que o Cobra Kai Aquele negócio que fez ele conseguir ser algo na vida Em algum momento Ainda poderia ser bom Poderia ser melhor Ele poderia pagar os erros deles Essa é a premissa da série A série só existe por isso O legado que o Silver tanto falou Pode tá aí, meu porro O Johnny pode ser o cara que vai ensinar o método do punho Da maneira correta Como nunca antes foi feito Com compaixão Ainda tem um jeito de recuperar o Cobra Kai Continuar o seu legado Essa também é uma oportunidade Pra trazer de volta os antigos alunos do Cobra Kai Os amigos do Johnny O Bob, o Jimmy E até quem sabe o Dutch Preferia ter visto ele lá na cadeia com o Kris, né? Mas já que não fizeram isso O Johnny tem esse amor nostálgico pelo Cobra Kai Talvez pra ele Faça sentido aquilo ali continuar E até porque A maioria dos alunos que estão ali Tem mais afinidade com ele, né? Até o próprio Falcão Mas eu acho que o Falcão não vai mais sair do Miyagi-Do Acho que ele vai ficar ali até o final Mas todos os outros ali Miguel, Robbie Devon Kenny Com certeza ia se dar melhor Com o próprio Johnny Até a Samanta em certos momentos Fora a lembrança de que o Terry Comprou outros dois jogos Tipo Topanga Karatê Então aquilo ali Vai também gerar alunos Sensei e Sensei Tudo bem que no Topanga O Sensei antigo pode voltar Deixar o Presas de Águia Eu acho que pouco importa O Presas de Águia tinha o quê? Uns cinco alunos E um deles ainda traiu Eles agora E foi pro Cobra Kai de novo Maldito Bafo de Pica Bafo de Pica, cala a boca Com o Cobra Kai novo Um Miyagi-Do fortalecido E um torneio mundial em vista Temos tudo para acabar a série Com o Daniel versus Johnny Bem mais amigável Do que um dia já foi O foco aqui vai ser Cobra Kai versus Miyagi-Do Em um torneio épico e gigantesco O Daniel pode até ajudar O Johnny a reerreguer Esse Cobra Kai diferente Com um novo discurso Amigo do Miyagi-Do E isso casa com aquele embate Que eles ficaram de escolher O nome do dojo Porque o Daniel queria respeitar o Johnny O Johnny queria respeitar o Daniel Então se respeitem Entendendo o que é importante Para cada um E muita gente deve estar se perguntando Mas e a Kim? Ela que deve assumir? Meu povo Assumir o Cobra Kai Eu acho difícil E também acho bem provável Que ela vá sumir da série Eu tenho certeza E até porque já foi dito Pelos criadores Que a Kim chegou para ficar Então ela está garantida Entre os personagens Só que essa mulher Sempre seguiu O próprio destino dela A Kim jamais foi devota Aquela mulher que se dedicou Ao Cobra Kai Ela estava ali por um propósito Claro Honrar os ensinamentos Do véi Kim Suyong Você prometeu tornar o sonho Do meu avô realidade Levando o Karatê dele Para o mundo Mas enfim meu povo Ainda vou falar da Kim Aqui no canal Vai ter vídeo só dela Vai ter vídeo Explicando algumas coisas Que ela pode ou não pode Fazer nas próximas temporadas Vai ter muito vídeo Aqui de Cobra Kai É verdade é essa Seguidos assim Então já se inscreve Nesse canal Dá like no vídeo A gente vai falar muito De quinta temporada O que ocorreu O que vai ocorrer na sexta Por conta do que ocorreu na quinta E por aí vai Eu estou com um sanduíche Quentinho aqui Você sabe muito bem Que Johnny Lawrence Falou de sanduíche E nunca mais eu parei De comer sanduíche Em vídeos de Cobra Kai Meu Deus Está até pingando Porque é presunto Queijo Ovo Não se esquece De chamar a galera Que gosta de Cobra Kai Que vocês conhecem Divulga o canal Estou pedindo isso Para vocês Porque a gente precisa Para continuar fazendo Cada vez mais vídeos Agora nessa fase De pós Cobra Kai Eu quero ficar lançando Um ou dois vídeos Por dia Direto Direto E eu preciso de vocês Para isso Belezinha E agora vou me alimentar Porque para gravar tanta coisa O trabalho é duro É mais um vídeo Para contar Olha